Bom, eu penso que a lei que foi aprovada pode acomodar, de facto, alguns interesses políticos, sociais, econômicos e outros. Na verdade, já existia uma zona de penumbra relativamente a essas questões da administração política, da divisão política administrativa do Estado. Sendo que era preciso que o legislador de antemão tivesse se antecipado. Se tivéssemos que reparar para os resultados eleitorais, por exemplo, desde 1994, a quando da realização das primeiras eleições até as últimas eleições, a maneira como o voto era distribuído no espaço geopolítico moçambicano. E, de facto, notava-se aqui uma falta de acomodação, não é? Porque, naturalmente, temos um país dividido, com uma hegemonia da Ferlimo em certas zonas do país, uma hegemonia da Renamo também em certas zonas do país. Também hoje, no contexto do multipartidarismo representativo, não é? A MDM também está a ganhar aquilo que é o seu espaço no cenário político moçambicano. e que, de facto, se queremos analisar ao fundo o que estava em causa, eu penso que a Renamo estava a dizer em outras palavras que eu tenho eleitorado em determinadas províncias e é preciso que se respeite a vontade desse mesmo eleitorado. Tudo bem. Até aí, eu penso que o país desenvolveu muito relativamente às questões da descentralização política administrativa do país, no sentido de devolver o poder à comunidade, à comunidade local. Isto é importante, porque todos os teóricos da descentralização sempre evocam a perspectiva de que é preciso deixar que o poder seja exercido a nível local. Mas, se quisermos analisar na profundidade naquilo que são as causas de conflitos em Moçambique, desde 1994 até hoje, eu penso que estas leis que foram aprovadas não resolvem, de facto, o problema. Atenção. Por quê? O problema que se coloca aqui é a contestação dos processos eleitorais. Não podemos esquecer que este debate sobre a descentralização política administrativa, que foi um debate muito exaustivo, de primeiro não se sabia o que se pretendia, o que a Renamo pretendia, ou o que a Frelimo pretendia, ou seja, o que os diversos atores políticos pretendiam. Começa com o fim do processo eleitoral anterior. Nesse caso, a Renamo contestava os resultados anteriores. Sim, sim. O que significa que, para a Renamo, os resultados anteriores eram fraudulentos. E era preciso encontrar uma forma de acomodar a Renamo num contexto de resultados fraudulentos. Mas, essas eleições resultaram também em parte de acordos de Maputo, acordos de cinco, que foram assinados entre o presidente Armando Guibuza e o presidente, então, presidente da Renamo. Ou seja, possibilitou a realização das eleições passadas. Ou seja, o que significa que houve uma acomodação dos interesses das partes, da Renamo e da Frelimo, para que o país passasse para um processo eleitoral. Me parece que as questões de fundo, sobre os processos eleitorais aqui, não estão propriamente resolvidos. Podemos falar aqui da descentralização político-administrativa? Sim, é importante. É verdade que é preciso devolver o poder à comunidade, ao poder local, mas o que está em causa aqui tem a ver necessariamente com a transparência dos processos eleitorais. Ou seja, até que ponto essas leis que foram aprovadas acomodam a necessidade de um Estado partir para um processo eleitoral, um processo eleitoral transparente, livre e justo. Não me parece que só por si essas leis acomodam este interesse da sociedade. Por outro lado, me parece que definitivamente estamos a partir para uma bipolaridade política. Ou seja, me parece que há aqui interesse pela Renamo, pela Frelimo, de haver uma divisão completa do próprio eleitorado, o que significa que pode ser que estas leis não acomodam de facto aquilo que é o interesse de devolver o poder local, mas possam acomodar apenas as elites econômicas e políticas ligadas ao partido Frelimo e as elites econômicas e políticas ligadas ao partido do Renamo. Então, eu penso que é verdade que estamos a partir para um processo interessante, porque estávamos num contexto, ou estamos num contexto em que o processo político da divisão política administrativa ou da descentralização é politizada, principalmente pelo partido no poder, através do Ministério da Administração, através do Ministério da Administração Estatal, mas não podemos nos esquecer qual é o fim último da descentralização política administrativa do Estado. reacomodar o interesse dessas mesmas sociedades. Na sua opinião, como é que se resolve esse problema, que acredita que está a ser criado enquanto se acomodam a questão das autarquias? Bom, a solução para este problema me parece que é mais profunda do que a solução que é encontrada agora. Porque aqui falava-se, por exemplo, da necessidade da explotação da sociedade. Será que este é o melhor modelo? Porque não me parece que dois partidos políticos, com uma certa hegemonia, de fato, que tem que se reconhecer, que a Frelimo e a Renamo têm uma certa hegemonia em termos de divisão de eleitorado, mas se nós formos analisar, a Renamo tem talvez dois ou três mil membros, a Frelimo tem quatro mil membros, nós somos quase 30 milhões de pessoas, não me parece que este assunto seja decidido apenas por dois ou três partidos políticos com a representação parlamentar. Me parece que, de fato, há uma necessidade de aprofundar, mas, acima de tudo, de colocar o registro no sentido de que não. O problema da descentralização política-administrativa, o objetivo último da descentralização, não é aproximar o poder político, não é a própria comunidade, e não acomodar os interesses da Renamo, da Frelimo, do MDM. Num país com 30 milhões de habitantes, não pode apenas três partidos políticos com assento parlamentar, que não representam nem sequer um quarto da população moçambigana, tenham a hegemonia em discutir reformas tão estruturantes na vida política-administrativa do Estado moçambigano. Ainda que sejam esses os dignos representantes do povo. Naturalmente, ainda que seja isso, mas já há outras formas de consulta popular, por exemplo, questões ligadas ao referente, não é? Alargar o debate para a sociedade civil. Mas muitas vezes, desculpa, os deputados já afirmaram que houve essa consulta, pelo menos nos círculos de eleitoragem que representam, já houve esse trabalho de base, e chegam à Assembleia da República já com aquele círculo que representa, minimamente é escutado, não acredita nessa afirmação. Olha, é preciso perceber que, infelizmente, a nossa política é feita muito em resposta àquilo que são os interesses, das bases de apoio dos partidos políticos. Ou seja, ouvir as bases de apoio dos partidos políticos não significa necessariamente escutar toda a sociedade, a sociedade moçambigana. E este aqui é um grande problema. Há aqui que tenta-se confundir, não é? Aquilo que são as opiniões das bases de apoio, que também têm o seu direito, e com qualquer explotação social, não é? De todos. Eu penso que esta visão que aqui apresenta pode refletir apenas aquilo que são as opiniões das bases de apoio dos partidos políticos, não necessariamente aquilo que é... Olha, nós não assistimos aqui, mesmo em questões normais, mesmo em questões normais, fora destes debates. Nós nunca vimos aqui um ministério da administração estatal a promover um debate alargado sobre questões de criação de novos distritos, criação de novos municípios. Não. Simplesmente porque os partidos políticos têm interesse, têm zonas de influência, em função dessas zonas de influência, promove-se aqui uma espécie de criação de municípios, de distritos. Mas aqui temos que ser claros, não é? Ouvir as bases de apoio dos partidos políticos não significa necessariamente ouvir toda uma sociedade.